Para vocês, aqui o desenvolvimento do elucadipo é muito inferior à estaca, entendeu? Mas aqui também já está produzindo bastante. Começou já, olha aí, olha. Aqui é tudo elucadipo tratado. Olha, tudo pimenta do reino, não é elucadipo tratado. Está produzindo também, olha. Coisa linda. Pimenta é ouro. Mas na estaca é outro nível, entendeu? É outro nível. A mesma adubação, entendeu? Mas, olha, coisa linda. Pimenta do reino. Mas na estaca é diferencial. Olha, amarramos esses dias aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha, já está precisando amarrar de novo. Entendeu? Graças a Deus.